Comunidades pesqueiras têm enfrentado diversos desafios derivados da quarentena devido ao novo coronavírus. A economia local tem sido afetada drasticamente. Em algumas regiões do Brasil, houve queda de 80% na procura de pescados. Apesar disso, pescadores têm se esforçado para limitar a entrada de turistas que saem dos grandes centros urbanos a fim de evitar que a doença se dissemine entre eles. Henrique Quefalas, oceanógrafo e coordenador executivo do Instituto Linha d'Água, organização que atua pela promoção de projetos e atividades de conservação da sociobiodiversidade do litoral brasileiro, pontua algum desses desafios enfrentados pelos pescadores neste momento. As comunidades têm tido dificuldade de fechar os seus territórios e garantir que essas pessoas que estão vindo das grandes cidades não entrem dentro dos seus territórios. No litoral norte de São Paulo, a gente teve uma medida no Ministério Público Federal reforçando que as comunidades podem sim se fechar nesse momento e que isso deve ser respeitado e que faz necessário os municípios agirem para que faça valer essa vontade das comunidades. Um outro desafio evidenciado também é a dificuldade de escoamento da produção pesqueira. Então, esses pescadores normalmente vendem o seu pescado para os restaurantes locais, mas também para atravessadores que buscam e que compram esse pescado e depois revendem nos grandes centros urbanos. Então, com o fechamento de restaurantes e de alguns entrepostos de comercialização, o pescador está sem ter para quem vender o seu peixe. E aí, um outro desafio também evidenciado é a questão do acesso às políticas públicas. A gente teve a aprovação da renda básica cidadã, que incluiu o pescador artesanal, mas pelo já histórico, isso já vem, ao menos nos últimos cinco anos, um total descaso do governo federal com a regularização e a situação do pescador artesanal profissional. Isso tem gerado uma série de dificuldades dos pescadores de poderem acessar agora essa renda básica que o governo deve pagar agora para as pessoas mais vulneráveis. Que falas enfatiza a importância de que a atividade pesqueira siga acontecendo, a fim de manter o sustento das comunidades e a vazão dos pescados para os grandes centros urbanos. Para isso, explica, é necessária uma melhor atuação do poder público. É importante, sim, que a atividade pesqueira continue acontecendo nesse momento e que ela tenha como foco a alimentação das pessoas, sobretudo das comunidades litorâneas, das cidades litorâneas, mas que também esse pescado encontre vazão para os grandes centros urbanos, para que as pessoas das cidades grandes também sejam abastecidas pela produção pesqueira das comunidades do litoral. E isso as prefeituras podem se organizar, exemplo, do que alguns poucos municípios têm, por exemplo, o Banco de Alimentos, que é um grande entreposto, que adquire os alimentos produzidos pelos agricultores familiares, pescadores artesanais, e que podem depois, nesse espaço, ser beneficiados com todas as medidas de higiene necessárias, para que depois eles sejam vendidos e entregues aos consumidores finais. De Trindade, no Rio de Janeiro, o pescador Robson Dias Possidônio contou como a comunidade tem feito para controlar a entrada e saída de pessoas que não são da região. Todas as comunidades aqui ao nosso redor estão com a mesma política, fazendo uma portaria, então temos lá um grupo de pessoas numa tenda, controlando mesmo a entrada de visitante aqui. Então, o visitante, mesmo que seja da comunidade vizinha, nesse momento, é convidado a não entrar, para que a gente controle. Então, na comunidade de hoje, só entra e sai os moradores, e com extrema necessidade para ir a Paraty, fazer compras, fazer os afazeres e voltar, e ir limitado a duas vezes por semana, para a gente ter um controle maior. Robson também explica como a comunidade tem se organizado para superar as dificuldades financeiras e de alimentação. De início, a gente começou a pescar, falando, bom, a gente não pode ficar sem comer. Então, o objetivo passou a não ser o dinheiro e sim o alimento. Então, aqui temos um grupo, são vários grupos que trabalham junto, Então, um grupo de pescadores, aqui pelo menos dois grupos, se juntou, três grupos, se juntou para pescar e aí ter peixe para as suas famílias e também para os arredores. Então, a gente começou a doar peixe na comunidade e fazer trocas com as comunidades vizinhas. Então, chegamos a sair de Trindade e levar para as comunidades vizinhas. E aí foi muito bonito, cara, porque a gente conseguiu voltar até o que era antes. Tipo, eu cheguei a fazer troca com farinha de mandioca, com banana, com limão, com outras comunidades, com pão, com bolo, com vários tipos de frutas. Tem pessoas que não tinham frutas, tinham outras coisas que iriam trocar também, que iriam fazer parte e foi muito legal, está sendo muito legal. Leandro Barbosa, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.